Olá pessoal, bem-vindos a mais um A Pior Arsenal. Hoje quero falar sobre a Xbox One. É que é uma consola que foi bastante desvalorizada nesta geração, com uma consola que tinha poucos exclusivos, que não valia realmente a pena porque os poucos que saiam na maioria para PC também, mas estão a esquecer-se de que as plataformas valem por mais do que os exclusivos. É verdade que a Microsoft realmente se desleixou um bocadinho, mas é uma boa consola que corre os jogos bastante optimizados e que tem retrocompatibilidade com grande parte do catálogo da Xbox original e da Xbox 360. Se vocês já tivessem parte do catálogo digital da Xbox 360, ou migrarem com a vossa conta para a One, muitos dos jogos já vos apareciam lá na vossa lista de jogos, e alguns deles inclusive com melhorias no framerate, filtro de texturas, para não falar de quem tiver a Xbox One X, também tem direito a versões 4K de jogos da Xbox original, da 360, e de muitos dos títulos desta geração, que são, portanto, as melhores versões na Xbox One X. Estamos a falar da consola que é conhecida por ter quase de maneira universal alguns dos melhores comandos e mais ergonómicos que existem, para além de serem comandos compatíveis com qualquer computador, através de Bluetooth ou por cabo mini USB. E, portanto, hoje vou-vos mostrar um catálogozinho de jogos que adquiri ao longo dos últimos meses para a Xbox One, e que são, todos eles, um bom motivo para apostar nesta consola. Mas, primeiro, vou-vos mostrar aqui um dos motivos pelos quais eu gosto da Xbox. Este foi o primeiro comando que arranjei, uma edição especial do Gears of War 4, inspirado no design do fato do Carmine. Era com este comando que eu jogava no meu computador. A Adriana, entretanto, ficou apaixonada por estes comandos também. Encomendou este aqui, o Phantom White. Eu adoro a maneira como ele é um branco uniforme aqui, e vai ficando, vai desvanecendo até se tornar transparente em cima. Para além de ter o promenor, o que a maior parte das edições especiais destes comandos tem. Aqui uma textura, um grip anti-derrape na parte de trás. Este é o comando de edição especial do Alan. Preto cromado aqui em cima, aqui no dourado, e com a cor típica do fato do Master Chief. E são comandos, pelo menos os mais recentes, que também têm entrada 3.5 para headphones. É algo sempre prático se vocês quiserem estar a jogar no vosso sofazinho e estarem a ouvir o som, não da TV, mas nos vossos ouvidos, sem estarem a incomodar ninguém, sem terem um cabo a sair lá da frente da televisão. Vou então mostrar-vos aqui esta pilha de jogos para a Xbox One físicos, que arranjei nos últimos tempos. E uma coisa que eu quero adiantar antes é que muitos destes jogos desvalorizaram, e em muito pouco tempo depois de terem sido lançados, em grande parte por causa de serviços como o Xbox Live Gold, que oferece 4 jogos por mês, do Game Pass, que oferece jogos, um catálogo de aproximadamente 200 jogos, penso eu, muitos deles lançamentos recentes, devido a acordos ou licenças, qualquer coisa que a Microsoft faz com eles, e que faz com que muita gente tenha esse acesso tão rápido, tão pronto, tão imediato, que entretanto os jogos físicos começam, creio eu, a ficar mais nas prateleiras, à medida que as pessoas se vão acomodando à ideia do digital, e do acesso imediato aos jogos, através das histórias digitais. Isso é ótimo para aqueles de nós que coleciona físico, conseguir adquirir os jogos, assim, a esses preços mais acessíveis, mas, por outro lado, parece-se a ser um sinal de que as coisas estão mesmo a mudar, de maneira definitiva, quase, para o digital. Algo que eu espero que não aconteça. Estamos numa geração em que, mesmo quando vocês compram um jogo físico, e introduzem o jogo, vocês raramente conseguem jogar de imediato. É quase sempre obrigatório copiar, ou instalar, ou sacar um patch, ou um update de gigabytes de espaço. Então, isto é quase só uma caixinha de plástico, sem nada. Vamos começar, então. Tem aqui o Gears of War Ultimate Edition. Isto é o remake do primeiro Gears of War. Um jogo que ainda se mantém bastante bem. Um dos tais jogos que se joga melhor na Xbox One X, esse original, em 4K. Mas isto é um remake com motor gráfico completamente novo. Se calhar, é uma espécie de entrada para quem entrou tarde na série. E quero jogar este para saber como é que é o início da série, antes de ir para jogos como o Gears of War 4, e o recém-saído, o 5. Este Battleborn foi um jogo que foi um bocado equilibrado pelo lançamento quase em simultâneo do Overwatch, por serem jogos competitivos online, com vários personagens com habilidades. No entanto, este jogo, eu acho que se distingue bastante do Overwatch. É uma pena que as pessoas, enfim, quando saem os jogos mais ou menos concorrentes à mesma altura, descartem outros completamente. Pois isto tem um bocadinho de foco mais no RPG. Tem bastante espírito da série Borderlands, quer no humor, quer no estilo artístico. Tem uma mini campanha. Tem aquele típico modo MOBA online, em que vocês têm arenas simétricas, que têm que conquistar em equipa. Mas pronto, este jogo agora adquire-se por cerca de 3€. Penso que foi o quanto é que este custou. Mesmo que os sabidas eventualmente vão abaixo, espero eu, que pelo menos os moscinhos ou players se mantenham. E se vocês ainda tiverem amigos dispostos a jogar isto convosco, ainda é possível terem umas boas horas de diversão com um jogo diferente. O Dreamfall Chapters faz parte de uma série que já começou há muito tempo atrás, a série The Longest Journey. Este é o capítulo final. É um jogo que é em simultâneo cyberpunk e fantasia. É conhecido por ter um excelente voice acting, por ter uma história bastante emocional. que tem um estilo artístico entre o cartoon e o realista e cenários por vezes deslumbrantes. No entanto, estes jogos foram feitos para poderem ser desfrutados sem conhecimento geral da saga. Tenho realmente vontade de jogar os jogos todos, mas o backlog já é muito extenso. Não consigo colocar mais jogos na lista. O Sunset Overdrive é um daqueles jogos. Quando saiu, penso que passou um bocadinho ao lado. É um jogo irreverente, com um estilo artístico excelente, que mistura o cartoon com um espírito um bocadinho punk. É da Insomniac que fez agora o Spider-Man exclusivo da PS4 e a série Ratchet & Clank. Também já saiu para PC, agora há pouco tempo. É simplesmente diversão pura. Mobilidade inspirada em Jet Set Radio. Se deslocam por cima dos telhados a saltar, a fazer grinding. Com armas que explodem, mandam raios e os inimigos transformam-se. Ou não, matopeias. Eu já falei deste jogo aqui. E é um jogo que se encontra por 3 ou 4 euros também, físico. E é muito bom. Se tiverem uma Xbox One é quase. Obrigatório. Este é o State of Decay 2. Eu gosto muito do primeiro jogo. Nunca joguei o segundo ainda. Também está no tal serviço digital do Game Pass. Mas o primeiro é um jogo que tinha um bocadinho daquela essência de jogos como X-Com ou Valkyrie Chronicles. Tinha subviventes que vocês iam encontrando. Cada um focado em coisas diferentes. Como um tinha uma mochila maior, podia trazer mais itens. Outro tinha mais jeito para corpo a corpo. Outro era melhor com pistolas e tinha mais munições. E cada vez que vocês andavam com eles, eles evoluíam. Só que se vocês esticassem um bocadinho a corda com eles e explorar, e eles morressem, vocês perdiam essa personagem e o progresso que tinham com eles e tinham que ir encontrando subviventes. E depois traziam-nos para uma base que iam construindo. Este jogo eu penso que segue os mesmos moldes, mas acrescenta Coop. Melhorado para a Xbox One X. E eu comprei este jogo por 12 euros novo. Para além disso, eu acho que eles lançaram uma data de expansões ou pelo menos conteúdo extra gratuito. Já como um pretexto para o testar. O Quantum Break é um jogo da Remedy, que fez o Alan Wake, que fez a série Max Payne e recentemente o Control. E bastantes das bases do Control estão neste jogo. A Remedy tem sempre um bocadinho de tendência para o cinemático. Já tinha com o Max Payne, com aquela coisa toda filme noir e misturado com cómic. Entre queda nível de jogo propriamente dito. Tem um episódio filmado com atores da série. Mas é sobretudo um excelente jogo de ação. Com bons valores de produção. Muitos efeitos visuais e pós-processamento. Em que nós conseguimos controlar um bocadinho o tempo. Se não for portanto uma versão usada. Contém código para o Alan Wake. Que é retrocompatível. E as expansões desse jogo. O Alan Wake ainda é um grande jogo. Que merece uma sequela. Ora, o Torment Tides of Numenera. Isto é um sucessor espiritual do Planescape Torment. De um RPG antigo. Tipo Baldur's Gate. Eu lembro-me disto ter saído na altura no Kickstarter. Penso que o hype deste jogo desapareceu bastante rapidamente. E é um género de jogo que geralmente nunca tinha lugar nas consolas. E o fato é que este jogo rapidamente passou a ser encontrado por cerca de 10€ novo. E diz aqui que tem a banda sonora e um mapa. Portanto. Para vos mostrar. Portanto, é daqueles jogos com perspectiva isométrica. Um estilo de jogo que voltou em força recentemente. Com jogos como por exemplo o Divinity. O Pillars of Eternity. Bem, isto sim. É uma adição que vale a pena. Para além do jogo temos então aqui a banda sonora. Um mapazinho. Como deve ser. E ainda contém aqui mais umas coisinhas bónus. Este jogo é da InXile. Criada por alguns dos criadores originais da série Fallout. Foram os mesmos que nos trouxeram este jogo. O Wasteland 2. Que também há para a Xbox One. Que é realmente o sucessor do Fallout. O Fallout original era uma espécie de sequela do Wasteland original de 88 ou de 89. É estratégia por turnos. Num jogo de aventura. De role-playing game pós-apocalíptico. E se alguma destas coisas vos diz alguma coisa. O ambiente pós-apocalíptico. A série Fallout. Este jogo é bastante recomendado. Todos os jogos deles têm uma narrativa excelente. Grandes escolhas de diálogos. Fico contente por ter estes dois na coleção. Esta é uma história interessante. Eu tenho este jogo desde que saiu. A minha namorada Adriana ofereceu-me no meu aniversário. Em novembro do ano passado. Mas a vida foi-se metendo no caminho. E eu que tinha wipe e tenho para este jogo. E sei que de certeza que vou adorar. Porque adorei. E o primeiro é um dos meus jogos favoritos. Queria ter a oportunidade de me sentar e jogar este jogo durante horas a fio. E isso é algo que eu não pude fazer. Entretanto com o meu trabalho novo. Com esta coisa de fazer vídeos para o YouTube também. Então fui guardando, 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 guardando. E vai-se ir para a PC. Entretanto está a fazer um ano e ainda está selado. Bem. Já não está selado pelo menos. E de resto também não há muito mais a dizer sobre isto. Pois não. Também vem com o mapa com meta de adição nos jogos da Rockstar. Graças a Deus. Este jogo também já deixou de preço. Foras da lei. Para sempre. One Rush. Mais um selado. Um jogo por parte da Evolution Studios. Do pessoal que fez o Drive Club. E a série MotorStorm para a Playstation. Este jogo também foi um bocadinho um falhanço em termos de vendas. Mas é um jogo conhecido por ser de corridas. E ter um modo multiplayer em que vocês não têm necessariamente de ficar em primeiro lugar. Mas têm objetivos. Ou têm que destruir os oponentes. E portanto bastante original. Isto estava seteiro. Ou se não estou em erro. Novo. É Xbox One X and S. Vem aqui com umas skins. Dois jogos incríveis. O limpo. Já não há nada a dizer sobre este jogo. São jogos relativamente curtos. Com um estilo fantástico. Obtusos em termos de história. Mas com bastantes detalhes de fundo. Que nos permitem meio que formar a história na nossa própria cabeça. Sempre com uma conotação bastante negra. O inside então. É em tudo. Uma espécie de. Continuação. Das temáticas. Do design. Do jogo. Do limpo. Mas melhor em todos os aspectos. E nessa questão da história. Do background. Que nós conseguimos meio que formar na nossa cabeça. Está muito melhor também. Em termos de estilo. Tem muito mais pormenores. Em termos de puzzles. É um bocadinho menos complicado. Ou seja. A jogabilidade é quase a mesma. É quase semelhante. Os puzzles estão feitos de uma maneira. Para nós. Mais depressa. Associarmos. Na nossa cabeça. Qual é que é a solução para os puzzles. E ser menos frustrante. Um bocadinho. Esta edição. Encontra saiu por 10 euros. Quando saiu. Eu penso que estava a 20. E eu. Apesar de já ter jogado ambos os jogos. No computador. A oportunidade de ter este jogo. Em versão física. E ainda por cima. Com um póster. E um portalzinho. Por este preço. Simbólico. Vale sempre a pena. Suportar. Os nossos produtores favoritos. Mais um jogo que eu tenho aqui a esse lado. Inacreditável. É o Trials Fusion Awesome Max Edition. Que vem com todas as expansões. Do Trials Fusion. Todos os jogos do Trials. Desde o 2 HD para a frente. São espetaculares. Eu penso que mais ou menos nesta altura. Eles começaram a tornar-se mais do mesmo. Mas são bastante criativos. Recheados de conteúdo. De possibilidades. Com um editor de níveis. Onde os fãs. Cria um conteúdo incrível. Estou a falar de mais um jogo que se encontra aí. Super acessível. E eu sei que já existe um Trials novo por aí. Mas. Eu geralmente tenho tendência. A esperar que os jogos deixem de preço. Depois apreciá-los no plenitude. Quando tiver tempo. Em vez de o estar sempre a comprar quando saem. E acho que este jogo não é em nada obsoleto. Tem a versão digital. Que foi oferecida no Live Gold. Mas não tinha o DLC. E agora já tenho a versão. Derradeira. Com tudo o que o jogo tem para oferecer. Tem um hábito que eu tenho também. Que é a esperar pelas versões. Ultimate Edition. Com todo o DLC. Pois. Quem comprou o jogo. Quando sai. Mais o Season Pass. Logo no início. Fica sempre a perder. Vocês gastam. 60, 70, 80, 90 euros. Pelo conjunto todo. E depois passado um anito. Sai uma versão a 30 paus. Ou isso. Com todo o conteúdo logo. No disco. Portanto. É só ter paciência. O Ziggurat. É um jogo indie. Que eu já joguei no PC. E por isso é que comprei para aqui. Quando o vi. Barato. Lembro um bocadinho. Aqueles jogos como o Exxon. E o Heretic. Aqueles jogos da altura do Doom. Só que virados para a magia. Para a fantasia. E isto foi feito por malta espanhola. Pelo estúdio Milk Stone. E é um jogo bastante divertido. Para o que interessa a jogabilidade. Inspirada no Exxon e no Heretic. E que nós temos bastões que mandam raios. E etc. É bastante parecido com jogos como o Binding of Isaac. Em que temos um mapa com uma dungeon. Várias portas. E que acabam sempre com o boss. E depois com uma segunda fase. E uma terceira fase. E que são sempre gerados meio aleatoriamente. Dentro de certos parâmetros. Pode correr bem. Nós conseguimos chegar ao fim. Se não conseguimos morremos. E começamos o trailer do nível 1. Mas tem várias classes. Tem elementos que desbloqueamos. Para nos fortalecerem play-throughs seguintes. Eu gosto do jogo. Encontrei por 5€ novo. Mandei ouvir a FNAC online. Ok. Admito. Também ainda não passei o Itch a 3. Joguei bastantes horas no PC. Comprei as expansões físicas. Para ter o jogo de cartas. O Goent em formato físico. Mas entretanto. E porque o meu computador também não é topo. 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 Eu decidi comprar esta versão. Para a Xbox One. Enfim. Para ter o jogo optimizado. Para esta plataforma. Mais pronta a jogar. Com os comandos magníficos da Xbox. Com a Chivmans. Eu gosto um bocadinho da Chivmans. Confesso também. E porque é um jogo que é obrigatório. E que eu também ainda não passei. Porque entretanto. É preciso-me arranjar os livros. Para os ler todos. Para depois apanhar todas as referências no jogo. Tem que adiantar esse processo. A trilogia Banner Saga. Inspirada na mitologia viking. São três jogos aqui. Tem um estilo que remete para aquela animação. Talvez de Disney. Não sei. Mas animação muito boa. Desenhada à mão. Com estratégia por turnos. E com uma história. Supostamente. Segundo a fama do jogo. Bastante cativa. Portanto. Vemos aqui. Um artbook. A arte. É realmente. Fabulosa. Uma espécie de. Um catálogo. Do elenco. Dos jogos todos. Como este é assim. Vale a pena. Para além disso. Este também tem. Um disco bónus. Com a banda sonora. E isto tem-se encontrado aí. Por 20 paus. Novo. Para todas as plataformas. Recomendado também. Este aqui é o Headout. É um jogo. Do género. Do hype out. De um estúdio indie. Eu gosto do jogo. Que tem um estilo. Low poly. Tipo. Poligonal. Mas bastante geométrico. E não assim. Especialmente realista. Com a banda sonora tecno. Com alta velocidade. Também já tive este no PC. Vem no Humble Bundle. Esta é a versão. Contudo. LC. É Light Speed Edition. Também encontrei isto. Por menos de 10€. A maior parte destes jogos. Ficaram ali a rondar os 10€. 15€. Vocês conseguem arranjá-los. Provavelmente também. Mais ou menos. Na mesma casa de valor. Aqui é um jogo. Que na altura. Ouvi falar muito bem. Também é indie. E estava esgotado em quase todo o lado. Portanto. Assim que o encontrei. Encomendei-o também. A minha namorada Adriana. Também estava bastante cativada. Pelo jogo. Pela temática. Agora que já não está selado. Já não temos desculpa. Para não experimentar. E o último. Deste conjunto de jogos. Que eu tinha para vos mostrar. Transformers Devastation. E o que é que é isto? É um dos bons jogos. Da série Transformers. Para já. Porque foi feito pela. Platinum Games. Do Vanquish. E do Bayonetta. É meio hack and slash. É meio shooter. É inspirado na geração 1. Dos desenhos animados. Dos Transformers. Saiu para Xbox 160 PS3. E Xbox One e PS4. E entretanto. Foi retirado. Das lojas digitais. Por causa de licenças. Se gostam de hack and slash. E se gostam de Transformers. Ou uma coisa ou outra. Peguem neste jogo. Numa versão física qualquer. Pois vale a pena. Vai começar a tornar-se raro. Pois não se encontra. De maneira digital. E está a ser. Portanto. Procurado. Ainda não está nessa fase. Quer dizer que. E não o conseguem arranjar baratinho. Para já. Ufa. E pronto. Cheguei ao fim. Desta lista aqui. De recomendações. Jogos que eu arranjei. Para a minha coleção. Nos últimos tempos. Eu gosto muito da Xbox One. É uma consola que eu acho que é. Bastante desvalorizada. É mais barata. Os jogos estão bem otimizados. Crossplay com alguns jogos do computador. Cross Buy também. O Xbox Live Gold. É o serviço mais barato. Anual do género. Mais barato que o Plus. E oferece 4 jogos. Tem retracompatibilidade. E portanto. Se vocês forem fãs da Xbox. Ou de algum destes jogos. Eu penso que vão ficar bem servidos. Já jogaram algum destes jogos aqui. Alguma coisa que tenham a dizer. Em relação a algum deles. Cometi aqui algum erro. Ou realmente. Há aqui algum jogo. Que vocês acham. Que foi mesmo. Muito boa escolha. Diga-me aí. Façam as vossas recomendações também. Já agora. O que é que vocês acham. Da plataforma da Xbox One. E o que é que vocês acham. Que vai ser o futuro da Xbox. E se gostaram do vídeo. Subscrevam se não não tiveram efeito. Façam um like também. De resto. Foi tudo por hoje. Eu sou o Neo. E até à próxima. Joguem muito. Eu sou o Neo. Eu sou o Neo. Eu sou o Neo. Obrigado.